Beleza galerinha, gravando em 4K, alta resolução, uma resolução que só dá realmente pra você perceber, ter uma grande, perceber um pouco, numa televisão bem grande, né? Essa televisão de 60, 100 polegadas, sei lá quanto, aí você percebe, mas num celular, num tablet, essas coisas você não consegue definir a resolução. Quem tá falando aqui é o Jair José Pereira, desse canal, Diário de Bola e um Caminhoneiro. Começaram a me apresentar, né, nos vídeos, sempre tá entrando gente nova aí, às vezes a pessoa não sabe nem meu nome. Tô aqui nas mediações da cidade de Lausanne, na Suíça, hoje dia 14 de fevereiro de 2017, temperatura de, nesse momento, de 10 graus, tá? Tá gostoso hoje, tem sol, tá bonito, não tá muito frio, embora estamos no inverno. E tô gravando com a GoPro, ainda busco alguns recursos da GoPro, procurando ver o que mais fica interessante na filmagem. O áudio dela tem, peca muito, né? Tem que comprar um microfone externo, na verdade, tem que comprar um adaptador, porque os microfones que dá na GoPro 4, na 3, na 2, não dá certo na GoPro Hero 5. Então, tem que comprar um adaptador, pra poder usar o microfone. E... Tô mexendo ali nas configurações, às vezes sai, dependendo do lugar que você tá meio fechado, parece que ele sai, você tá falando dentro de uma caixa, sai um barulho estranho. E... Como eu tô no carro fechado aqui, às vezes ele fica legal, mas... Já tive uns vídeos que eu fiz aí, que ficou bem ruim o áudio. Então, tô... Em teste. Mas logo eu pego, vou comprar um microfonezinho aí, daí acaba esse problema aí, do áudio. Já vi muita gente reclamando do áudio da GoPro. Que tem ali o modo estéreo, tem o modo wind, que é wind, né? Wind, vento. Tipo, se tiver muito vento, você aperta um determinado botão. E se tiver... Se você quer o som estéreo, você aperta um determinado botão. Aqui onde eu estou, é mais precisamente, é Brie. É divisa aí com Lousânia, né? Tudo junto, né? Ó as montanhas lá, ó. Ó a Maria, aí ó, você perdeu de ver, hein? Maria é uma brasileira que veio lá de São Bento Sul, Santa Catarina. Veio pra cá visitar a Suíça aqui. Só que veio num dia bem ruim, não deu dela ver bem as montanhas. Hoje tá bonito aí, ó. Dá pra ver legal as montanhas. Tá bem limpinho. E a outra amiga minha também que veio, a Wanda, veio com a filha dela. A filha dela, ela faz negócio de doping, né? Doping em atletas. E ela veio numa convenção, veio aprimorar, né? A profissão, o curso, né? Aqui. E trouxe a mãe dessa vez. Daqui ela já ia pro Chile. Ih, mais viajada que Deus do livro, hein? Nossa. E trouxe a mãe dela, a Wanda, uma senhorinha muito bacana. Lembrou muito da minha mãe. Muito carinho, muito gente boa. E a Maria, né? A mulher que veio lá de sua mãe, a Maria tem uma dicção, fala perfeitamente, tem uma voz assim, é... Quando ela pronuncia as palavras assim, é difícil você achar um erro na pronúncia dela. Embora é uma pessoa bastante simples, muito bacana. Também veio aqui, foi lá em casa, tomou café. É, ela, veio o cunhado, a cunhada e o irmão. Lá em casa. A gente foi com eles no hotel. Super bacana. Um abraço pra Maria, então. Aí, Maria, que pena. Que agora que você foi embora, ficou bonito aqui, viu? Mas você vai vir de novo, vai vir de novo, vai conhecer aqui, vai aparecer, vai ficar legal pra caramba aqui, a próxima vez que você vier. Vamos combinar certinho. Daí a gente vai lá na montanha Chamonix, na França, na famosa montanha Mont Blanc. Tem grife de caneta, tem grife de roupa, chamado Mont Blanc. E aqui também no Zermatt, também, essa montanha bonita. Toblerone, que é aquela montanha que vem na embalagem do chocolate Toblerone, que parece uns dentinhos em formato da montanha. É aqui na Suíça também. Tô devendo pra vocês, mas logo eu vou... Vou ver se consigo ir lá no túnel, o maior túnel do mundo, né? Se eu não me engano, parece que é 53 ou 57 quilômetros de túnel. Levou quase 20 anos pra ser feito. Você imagina esse povo trabalhando, rapaz? Daquele troço gelado há 20 e poucos anos atrás, rapaz. Quase não tinha recurso. Nossa, é o maior túnel do mundo, viu? Uma coisa muito imponente. E muitas pessoas morreram. Teve a abertura esse dia aí, foi inaugurado o túnel. E aí fizeram umas danças bem exóticas lá. Aí aparecem uns bodys lá, os caras estão falando que era um ritual pro capeta. Agora mesmo é capeta que fala, como é que o pessoal fala no Brasil, é o capiroto, né? Capiroto. Mas não tem nada a ver. Aqui tem um cantão, né? Que é cantão, seria como se fosse um estado. Que aqui eles utilizam, tem o grison, que é uma espécie de um bode, né? É o símbolo deles. E... Mas sei lá, também, não sei se for também. E cada um interpretou de uma forma, né? São teorias da conspiração, digamos assim. Mas eu vou lá, vou filmar lá o maior túnel do mundo, qualquer dia. Pra vocês verem lá. Vai ficar super bacana. Aqui dá pra ver bacana as montanhas lá, vai pena que... Eu tô... Eu comprei um 360 aqui, um coisinho pra virar GoPro. Mas não chegou ainda. Aí quando chegar vai ficar legal que eu vou poder virar GoPro pro lado. É muito bonito. Nessa época eu não planto nada aí, é tudo seco, tudo... É inverno, né? Não dá pra plantar. Esse ano nevou muito pouco, inverno muito fraco aqui. Pelo menos nessa região de Lausanne. Mas na Suíça em si mesmo, eu andei consultando outras pessoas aí. Tá muito fraco aí o... O inverno esse ano. E olha, segundo... A gente tá informando aí, parece que não vai fazer mais tão frio forte aqui não, viu? Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Já tamo aí praticamente na metade de... Praticamente não, estamos na metade, né? Mais da metade de fevereiro. Que esse ano é fevereiro. Esse ano que é neve em 28 dias. Não sei se tem 28 dias, se é 27. E... Então... Praticamente mais da metade de fevereiro. E não era pra... Pra tá tão quente assim, né? Era pra tá com um pouco mais... De frio. Ano passado tava muita neve nessa época, viu? Agora... Esse ano tá... Já tá esquentando. É bom, é bom. Eu gosto de frio. Fala a verdade pra vocês. Eu sou muito calorento. Eu transpiro demais. E... Não gosto de calor. Gosto de frio. Gosto de frio mesmo. Eu, pra mim... Amo frio.